Olá galera, estou aqui no SBT para a preparação de uma câmera escondida inédita, muito criativa e muito divertida. E é claro, onde tem câmera escondida tem a Aline apresentando o making of. E estamos aqui muito cedo porque a câmera escondida de hoje requer algumas caracterizações, algumas preparações e tudo acontece no SBT. Depois que os atores estiverem prontos, aí sim iremos no local. O que eu quero ver agora é se tem alguém para me proteger dos animais. Eu fiquei sabendo que nessa câmera escondida terão ratos e eu tenho muito medo de rato, então eu gostaria de saber se algum ator forte, grande, imponente, possa me proteger do rato. Esse aqui eu estou reconhecendo, estou reconhecendo pelas tatuagens, tom da pele. Oi, tudo bem Pitoco? Tudo. Eu achei que você ia me proteger do rato. Eu sou o rato. Eu estou sabendo, agora eu estou sabendo. Temos dois ratos aqui. O Denilson que está fazendo a preparação, vou conversar com ele também sobre isso, mas eu quero conversar com o outro rato que eu não conhecia pessoalmente. Ele é o gigante. Gigante, prazer em te conhecer pessoalmente. O prazer é meu, é um prazer estar atuando junto com você. Que bom, será que está sendo verdadeiro ou está sendo simpático? O Pitoco falou mal de mim? Não. Não? Pelo menos pra mim. Mas vai falar. Você já fez câmera escondida com a gente? Já. Quais? Briga de anões no bar. Aquele que você estava sendo traído pela Vivi? Não, não. Isso é eu. Traído. Está pegando. Calma, calma amor, eu posso te explicar. Quem é isso? Eu estava aqui e ele chegou. Quem é esse? Um amigo meu. Está indo traindo, não é vagabundo? Que traindo, é um amigo. Olha, não é nada, eu me presto atenção. Eu vi você beijando ele. Não, você não viu nada. Eu fui tirar um negócio aqui. Você está louco. Quem é você? Gente, calma. Calma. Você é a marido dela? Eu sou um amante, mano. E aí? Gente. E aí? Espera aí. Calma. Calma. Que lindo ficou. Mas você fez Chucky também ou não? Chucky eu fiz também. Ah, já contracenou com ele também como Chucky. Eu sou um amante. Legal, o Denilson que está preparando tudo isso, né Denilson? Muito complexo! Sim, sim, nós começamos a maquiagem já tem algum tempo e vai aí até, tem aplicação de pelo, pintura. Pelos aonde? Na maquiagem? A gente vai colocar pelo no rosto, pelo pelo corpo, pelo pelo corpo. Ah, não é um macacão? Não, é um rato um pouco humanoide. É um rato bem... Não entendi. É porque a gente já veio tudo preparado. Não, precisava de muita coisa para você ficar como um monstro. Olha, ele depilou, gente! Por que que precisou depilar? Para colar e depois não ser uma depilação? Tem que tirar o dele para não misturar tudo depois da hora de dia. Quanto tempo para fazer cada máscara? Ah, é, nesse caso aí a gente tinha a sorte de já ter o molde, né, isso ganhou-se em tempo, mas a gente prepara uma espuma de látex que curiosamente a gente coloca todos os moldes ali e ela vai para o forno. Fica quatro horas no forno. Gente! É quase um bolo. Quase um bolo! Então, para preparar a prótese leva cerca aí de quatro a cinco horas. E pode ser reutilizada? Não, não. O ideal e recomendado é que sempre tenha uma para cada ação. Não à toa a gente trouxe até mais peças de reserva caso fosse necessário. Olha, gente, que interessante. É verdade. Eu posso pegar? Olha, ela é levíssima! Gente... Tá che... É... Por enquanto tá ok, hein? Tá parecendo bola. Oi! Bola de borracha. É! Olha pra... É muito leve. Eu nunca peguei uma máscara assim, eu achei que tava pesadona. E as preparações continuam. Agora, olha, a equipe tá cobrindo as tatuagens do Pitoco. E Nilson tá fazendo também um... Como é o nome desse instrumento? Aerógrafo. Aerógrafo. É pra ficar mais esfumado assim? Isso, a pintura fica mais diluída, mas... Então, tá vendo? Ele tá um dia de rei hoje, o Pitoco. Olha o Pitoco. Gente, já cobriu tudo. A tatuagem tá botando uma corzinha na pele dele. Como ele tá musculoso. Olha! E olha só, gente. Finalmente. Eu... Nossa! O rato tá tendo compromissos, né? No telefone. Olha que legal! Já foi colado todo o cabelo. Cabelo sintético, né? Coça? Não. Não? Que bom! Quase pronto pra ir... Ai, gente. Que legal! Parabéns, meninas. Olha... Não me olha assim! Gente, não tô... Acabou de acordar. Acabou de acordar? Você dormiu na maquiagem? Dormi, acordei, dormi, acordei, dormi, acordei. Não acredito! Oh, minha filha! Meu Deus, o rato adormecido! E você não se incomoda com tanta coisa mais assim? Você dorme numa boa? Ah! Muito bom! Tudo pronto? Assim... Pronto não? Quase. Pronto não? Preparado psicologicamente? Quase. Muito bem! A caracterização deles é mais rápida, vai todo mundo junto pro local onde gravaremos, e lá a gente vê o posicionamento. Eu estou curiosa pra conhecer onde é esse local. Gente, mas olha ali, olha ali. Olha o tamanho do rabo desse rato. Gente, a Cris tá aqui. Vocês lembram da Cris? Ela conversou bastante com a gente sobre o figurino do pica-pau amarelo. Tudo bem, Cris? Tudo bem! Que diferença, não? Daquele trabalho fofinho pra esse. Do que é feito esse rabo? É, espumar. Gente, olha pra isso, gente! Nossa, e me... Gente, vocês transformam cada coisa em coisas extraordinárias, como a roupa do Visconde, que vocês pegaram bucha vegetal e fizeram aquela roupa linda, imponente, agora é? Agora é espuma. Espuma. Uma revestida com lycra. E como é que vai dar segurança esse rabo grande? Ah, é amarrado aqui. Ah, gente! Olha aqui, ó. É uma cuequinha. Então tá bom, Cris. Demorou muito pra fazer? Acho que um dia de trabalho, dois. Que ótimo! Ficou muito legal. E a galera tá se divertindo aqui, porque ele tá passando spray. Vai lá, vai lá. Obrigada, bom trabalho. Gente, eu quero ver pôr um shortinho. Uh! Tchau, tchau! Finalmente, já chegamos no local onde a produção e o pessoal da cenografia do SBT transformaram em um laboratório de genética. Tem tanta coisa legal que eu quero mostrar. Gente, dá uma aflição. Olha, isso aqui é uma coisa surpreendente, que eu já dou os parabéns pro pessoal da cenografia. Isso aqui é uma cobra, né? Legal. Alguns objetos são inteiros, como esse aqui, por exemplo. Outros são folhas impressas, que junto com a água... Ai, meu Deus! Olha quem tá chegando aqui! Meu Deus! Eu vou falar com você, nenê! Meu Deus, que agonia, gente! Como o pessoal arrasou! Olha, como eu estava falando, que tá me deixando impressionada. Cada hora é uma surpresa que me deixa impressionada. Eu vou conversar sobre esse amiguinho aqui, mas antes eu quero concluir o que eu tava falando. Esse daqui é uma peça inteira, essa daqui é uma peça inteira. Essa daqui, que parece uma peça inteira, na verdade é uma folha, ó. Eu vou dar uma viradinha pra vocês. É uma folha impressa, que com a água dá a impressão de ser uma peça inteira. Dá uma olhadinha aqui em volta, ó. Tá vendo que legal? Achei muito interessante. E olha o cuidado do pessoal da cenografia, que colocou até uns cabelinhos aqui em cima, ó. Pra ficar muito mais real. Isso é muito, muito bacana. Teremos animais de verdade, mas como em todas as câmeras escondidas, a gente costuma ressaltar, inclusive vocês têm acompanhado no nosso making of a câmera do pica-pau amarelo, os animais que não passam por nenhum tipo de transtorno. Aqui também. Os cuidadores, as pessoas que trouxeram esses animais, estão com eles. São pessoas capacitadas pro bem-estar dos bichinhos. Então, em cada gaiolinha dessa aqui, vai ter um tipo de animal. Com certeza, pelo jeito aqui, não serão animais engraçadinhos, como no pica-pau amarelo. Serão ratos, cobras e outros animais que eu tenho pavor. Eu vou pedir uma gentileza pra vocês. Não mexam de maneira, em hipótese alguma, com os animais. É um laboratório de genética, então não pode mexer em nada, principalmente nos animais. Por aqui, ó, vai sair um dos ratos, assim como as brincadeiras com elevadores, onde a menina fantasma tem um lugar secreto aonde ela sai. Pega e aperta aí. Aqui, ó, vai ter gelo seco, olha só, líquido criogênico. Mantenha-se afastado. É muito legal. Todo o ambiente aqui já remete a um laboratório. Temos um rato dormindo ali também. Eu tenho até medo de chegar perto, de repente acorda, de repente... Olha só que legal. E os nossos ratos também. Mas, olha, teremos outros atores que farão parte dessa brincadeira que vão chegar. Os ratos, como foi uma caracterização muito demorada. Estávamos lá no SBT, eles já estão aqui também. Os outros podem vir direto. Eu vou apresentando pra vocês conforme eles forem chegando. Olha quem que eu encontro aqui. A Thaís, maravilhosa, como sempre. E aí eu fui perguntar pra ela umas coisas, né? Sobre a cenografia. E ela me dá uma notícia. Bom, Câmara Escondida por 10 anos fez parte da minha rotina. E agora eu passei a bola. Sumi a coordenação da cenografia SBT. E agora com o David Dias. David, é você! Parabéns pelo sucesso, pelo progresso. Obrigada. Você sabe que é a hora que você precisar fazer alguma coisinha aqui com a gente. Fazer um making offzinho. Estamos aí. Agora é ele. Oficial. Meu Deus, tudo bem? Tudo ótimo você. David, esse foi o primeiro que você está fazendo aqui com a gente? Primeiro de muitos, hein? De muitos! Que bacana! O David, você tinha noção de tanto tempo assim que é levado pra fazer o cenário da câmera escondida? É bastante trabalhoso. Há quanto tempo que o David já está aqui? O David tem 7 anos de SBT. Olha! De SBT já tem! Tem bastante experiência e é um ótimo cenógrafo, né? Que tudo! E tem também um detalhe, uma curiosidade aí no making off. Eu sou a medrosa. Ao contrário de David, que ama, ama filme de terror. Verdade. Então eu acho que ele está com o produto certo. Então quer dizer que você não vai ficar com medo pra assistir um filme? Eu estava brincando aqui, estava em casa. Então olha, no SBT você já tem muitos anos, mas aqui na câmera escondida seja bem-vindo. Obrigado. Saiba que constantemente você aparecerá no nosso making off. Então esteja preparado pra entrevistas pro nosso programa Câmeras Escondidas no palco. Tá pronto? Tô pronto! Vamos nessa! De vez em quando eu apareço por aqui e dou uma olhadinha. Por favor! Mas David aí arrasou em câmera escondida. Muito bem! A equipe do SBT sempre competente, gente. Olha, os progressos acontecem e eu tô adorando. Isso aí. Então ótimo trabalho, viu? Qualquer curiosidade que você queira falar, me chama que eu venho aqui pra gente gravar, viu? Pode deixar, conta comigo. Então tá bom! Obrigada! Sucesso pra você! Mas você depois vai assistir e vai ver como é que ficou, né? Com certeza! Porque tá ó... Todo making off no perfume. Tá assustador! Tchau! Tchau!